Nessa época icônica como o Halloween, fica cada vez mais divertido fazer aquela sessão de filme de terror com amigos em casa ou sozinhos, se tiver coragem, né, mona amor? Por quê, né? Ok, mas será mesmo que você sabe escolher o filme ideal dentro do gênero? Se não sabe, a gente tá aqui pra ajudar você dentro do terror. Há diversos subgêneros e um dos mais populares e mais assustadores é o do found footage. Ou seja, os filmes encontrados, né, que nada mais são do que aqueles filmes geralmente de baixo orçamento, baixo custo, filmado por completo ou por sua grande maioria, com câmera na mão, no melhor estilo documental. E é isso aí, minha gente. Pensando nisso, a gente decidiu criar uma lista com cinco filmes aqui mais sinistros, né, de câmeras encontradas. Então pega a pipoca aí, bom Halloween. A gente sabe que o Halloween passou, mas nunca é tarde pra gente assistir um filme e se cagar de medo, não. Então, segura essa marimba, pega a tua pipoca e é isso aí. Conta comigo para todos e se ligue na minha lista. Primeiro filme da lista. Para começar a lista, já dentro do Perturbador, o Segredo do Lago Mungo, certamente será um daqueles filmes que vai ficar na sua memória por um bom tempo e está repreendida em nome de Jesus. Apesar do desenvolvimento lento da sua narrativa, que simula um falso documentário, com fotografias e depoimentos bem verídicos sobre uma jovem que havia morrido afogada, as cenas de terror são realmente paquitantes. Está repreendido mesmo. Principalmente se você tem pavor de fantasma. Mexeu com o fantasma, meu amor. Deus que me drive. A nossa segunda dica, nada mais, nada menos que assim na Terra como no Inferno. Imagine explorar o desconhecido labirinto de ossos nas catatumbas abaixo de Paris. A gente já não quer ir na catatumba abaixo do Brasil ou lá em Paris, né? Agora imagina fazer isso em um filme com câmera na mão. Então pronto, essa é a fórmula certa para ter um dos melhores filmes de terror dentro desse subgênero. Como o lugar realmente existe na França, toda a trama parece ser extremamente possível e realista. E conforme os personagens vão descendo cada vez mais, mais perto estão de chegar ao inferno. Eita menina, é normal. Olhem, cuidado. É apavorante, algumas cenas, sabe? São memoráveis as cenas lá. Claustrofóbico, intenso e muito assustador, meu amor. Tem que ter muito... Tem que ter muita força de vontade, viu? E acreditar no Senhor para não ter medo. É isso aí. Dica número 3. Nossa terceira dica é buscando. Talvez você ainda não tenha ouvido falar desse suspense fantástico estrelado por o John Shaw. Star Trek, né? Ele é o bichinho lá de Star Trek e o homem lá. E vencedor do prêmio, da audiência, do festival de Sundance. Seguindo os moldes de terror, amizade e desfeita, esse modelo explora um formato diferente de fanfuckers. Pode se passar inteiramente pela tela de um computador, menina. Pulando de uma rede social para outra, o roteiro inteligente causa angústia, agonia e muita tensão ao mergulhar na busca desesperada de um pai para encontrar sua filha de 16 anos que desapareceu. Coitada, é complicado. Dica número 4. A quarta indicação é Cloverfield Monstro. Antes de ser um dos nomes mais fortes por trás da nova geração de Star Wars, o produtor e diretor J.J. Abrams, de Lost, já comandava um projeto para a arte peculiar chamado Cloverfield, envolto em muitos mistérios que até hoje conquistam os fãs. O terror sobre o monstro gigante que surge do oceano em VAR de Nova York é extremamente bem executado e dirigido por Matt Reeves, atual diretor de O Badger. O filme verdadeiramente genuíno, assustador e muito criativo já rendeu aí uma campanha de marketing viral ao nível A Bruxa de Blair. Vale lembrar que ganhou duas sequências indiretas. o ótimo Rua Cloverfield 10 e o péssimo, o Paradox Cloverfield da Netflix. Ambos sem utilizar a técnica de fanfutas. Pois é, menina. Menina, diga aí, né? Pra pessoa ficar com medo do monstro louco, Deus me livre. Ainda bem que a gente no Brasil não tem isso. Dica número 5. E por último, temos o filme REC. Certamente você já ouviu falar desse, que é um dos melhores filmes de terror feitos na Espanha. Simples, inteligente e muito, mas muito sinistro. A mais pura essência do found footage, ao mostrar uma noite do cotidiano da jornalista Angela Vidal, juntamente com seu operador de câmera, Pablo, quando fazem uma reportagem em um quartel do Corpo de Bombeiros na intenção de mostrar seu dia a dia. Porém, o que aparentemente seria uma saída noturna rotineira de resgate, logo se transforma em um enorme pesadelo, coitada. Presos em um edifício, a equipe de filmagens e os bombeiros enfrentam uma situação desconhecida. A sequência final vai ficar na sua memória para sempre. Tá arrependido, não? De novo. REC fez tanto sucesso que rendeu outras três sequências e um remake hollywoodiano chamado Quarentena. Porém, nada supera o filme original. E é isso aí. Isso aqui foram só umas diquinhas, assim, básicas, assim, um resumão. Mas lá no site da gente, vai estar aqui no link da descrição, vai estar lá. O Tiago fez uma lista com dez filmes. Tá certo. Olha, e dei biscoito pra Tiago, porque ele é perfeito. Ele nunca é, nunca errou. O único defeito dele é morar longe da gente, sabe? Mas tudo bem. A gente um dia vai conseguir ver ele, aquela coisinha linda. Então vai lá, dá uns biscoitos pra ele, assiste lá os filmes que ele indicou. Como eu disse, né? Falou em passou, mas tem uma galera aí louca pro filme de terror. E principalmente essa vibe aí, né? Tipo, caseira, né? Que o povo fala. Então é isso. Curta aí esse vídeo, se você gostou. Dê outras sugestões aqui, se vocês assistiram algum, algum filme que a gente não citou aqui, que talvez não tenha também lá, nas outras indicações, que o Tiago fez. Vocês comentam aqui, ó. Gente, esse filme também é babado. Olha, ninguém vai entender mais nada. Então, olha, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E conta comigo para tudo. beijo, viu? É nóis. Você não está saindo de novo!